O tempo passa e as mudanças acontecem, porém alguns artistas se tornam tão diferentes que praticamente ficam irreconhecíveis. Hoje eles tem 7 atores que você já viu, mas não sabe como estão hoje em dia. Roda a vinheta! E aí pessoal do YouTube, eu chamo o Rona Santos e bem-vindos a mais um vídeo do canal Maniac X. E mano, se você não é um artista de Hollywood, deixe seu like e também se inscreva no canal pra dar uma força pros brothers, belezinha? Então é isso, bora pro vídeo. Ex-Terminador do Futuro 2 provavelmente é a melhor sequência da história do cinema, sendo um sucesso que atravessou época. E Edward Furlong, que interpretou o jovem John Connor, foi considerado um dos melhores atores infantis, sendo muito requisitado para vários papéis e chegando a trabalhar em alguns deles. Porém houve um declínio na sua carreira e ele se entregou aos vícios. Longe das telonas, por um bom tempo e sem emprego, os anos foram passando e seu dinheiro acabando. Aos 39 anos ele foi fotografado desse jeito, com uma camisa virada do avesso e as roupas todas sujas e manchadas que provavelmente nunca viram sabão na vida. É claro que a imagem chocou o mundo, pois aquele garoto com o cabelinho do Restart tinha se entregado ao vício e estava em um estado lamentável. Porém ele não desistiu e mostrou ser um bravo guerreiro não só na ficção e foi internado voluntariamente em uma clínica de reabilitação. E hoje já está com uma aparência bem melhor e, pelo que tudo indica, participará do novo filme do Exterminador do Futuro. Amanda Bynes fez muito sucesso na década passada. Filmes como Ela é o Cara, O Grande Mentiroso e Tudo o que uma Garota Quer fez parte da infância de muita gente. A diferença da atriz era o seu carisma e o jeito engraçado que interpretava os seus papéis de comédia, gênero que fez parte da sua trajetória. Porém tudo começou a mudar. Sua saúde mental ficou instável, ela se envolveu no mundo do vício e por conta de uma depressão comia de forma descontrolada. Com apenas 24 anos ela anunciou sua aposentadoria. Hoje a Amanda é estilista e está bem diferente do que estávamos acostumados a ver. Com os quilinhos a mais e cabelo louro e longo, ela já tem 33 anos. Pois é, o tempo passa muito rápido. Jocely Wildstein era modelo e atriz e casou-se com um bilionário chamado Alec Wildstein, que se separou dela por conta de muitos procedimentos estéticos feitos em seu rosto. Que segundo o cara estava deixando muito diferente. Essa separação só fez as coisas piorarem. Como o ex-marido amava gatos, ela decidiu deixar seu rosto com aparência felina. Assim ela ganhou o apelido de mulher gato. Porém não adiantou. O maridão não quis reatar de jeito nenhum. Hoje a mulher que faturou 2,5 bilhões com divórcio está falida e diz sobreviver apenas com aposentadoria de 900 dólares, o que para ela é bem pouco. Se compararmos o antes e o depois, podemos afirmar que ela está irreconhecível. Brendan Fraser é um rosto bastante conhecido no cinema. Ficou famoso nos anos 90 e 2000 por filmes como George, o Rei da Floresta e, claro, a franquia A Múmia. Porém, nos últimos anos ele praticamente sumiu dos filmes e sua aparência está bem diferente. Nessas fotos de 2018, podemos ver ele durante suas férias em Barbados, o que chama atenção em sua aparência envelhecida, além de sua barriga que está bem mais volumosa do que costumava ser em seus filmes mais famosos. Veja essa comparação, mano, de como ele era e como ficou. Mas o que aconteceu com ele, afinal? Brendan revelou em entrevistas que se machucou muito durante os seus filmes, já que ele não usava dublê. Por conta disso, ele fez uma cirurgia na coluna que foi mal feita e tiveram que refazê-la um ano depois. Também teve que substituir o joelho, uma outra intervenção nas costas e reparação nas cordas locais. Ao todo foram sete anos de sua vida dentro de hospitais. Brendan acabou contraindo depressão e se divorciou. Hoje ele faz algumas participações na televisão, mas está longe de ser o galã que era antigamente. Lembra do garotinho louro de óculos do filme O Pequeno Sturt Little? Não. Jonathan Lipnick estreou no cinema em 1996 no filme Jerry Maguire, A Grande Virada. E logo conquistou o coração de Hollywood com seu cabelo espetado. Mas hoje, aos 28 anos, como será que ele está? E está, sim, todo malhadão, mano. Mais trincado que a tela do meu celular. Além de pegar pesado na academia, Jonathan também participa de campeonatos profissionais de jiu-jitsu. E, claro, continua trabalhando como ator e produtor. Pois é, quem diria que o pássaro do Sturt ia ficar desse jeito. Jake Lloyd já tinha aparecido no filme Um Herói de Brinquedo, mas ficou realmente famoso interpretando a versão criança de Anakin Skywalker. Porém, o pequeno garoto não lidou muito bem com a fama. Era zoado pelos amigos na escola e, em 2003, com apenas 14 anos, se aposentou da carreira de ator. Jake continua aparecendo em eventos de Star Wars por todos os Estados Unidos até 2015, quando foi preso após uma perseguição policial. Ele foi detido por direção perigosa, se recusar a estacionar, resistência à prisão e condução sem carteira de motorista. Na prisão, Jake foi diagnosticado com esquizofrenia, passou 10 meses encarcerado e foi solto após pagar uma fiança de 10 mil dólares. É, mano, quem diria que uma criança tão fofinha e com tanto talento ficaria numa situação como essa quando adulto? Jake já deu declarações que Star Wars para ele foi um verdadeiro inferno. E a última notícia que se tem dele é que está internado em uma clínica psiquiátrica. Healy estreou no cinema no filme Forrest Gump, O Contador de Histórias, de 1994, no qual interpretou o filho de Tom Hanks. Porém, uma longa metragem que o levou ao estrelato foi em Sexto Sentido, de 1999, no qual ele disse a famosa frase Por sua interpretação, Healy ganhou diversos prêmios e chegou a ser indicado ao Oscar com apenas 11 anos de idade. Seu sucesso continuou com o filme de 2001, A I, Inteligência Artificial, em que fez o robô David. Porém, a partir daí, ele começou a crescer e perdeu seu rosto de criança. Com isso, não foi chamado mais para grandes filmes. Ai, que maldade, cara! Mas e aí, como ele está hoje? Com 31 anos, Healy ficou um pouquinho gordinho e ostenta uma barba para a marmão de nenhum botar defeito. Se compararmos com sua versão criança, podemos ver uma grande mudança. O cara continua sua carreira de ator trabalhando em vários papéis pequenos. Então é isso, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. E aí na sua tela tem os dois últimos vídeos lançados pelo Monarch X. Então é isso, até o próximo vídeo.